Mano, esse clove é muito ruim, ele me mata assim, véi Essa clove é muito ruim, mano Puta que pariu E ele só me mata, véi O jogo é estranho, o boneco dele anda estranho O clove me caga, mano O cara é ruim, o caralho Ai, 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 ai Lá, ai, 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 ai assim campeão do premiere campeão aqui tem um campeão tá superator sem muito mistério a verdade tem que ser dito a câmera sky pode fechar o máximo e aí pega por causa é que eu patinetei toma vai troca a tira do nosso não vai querer trocar a tira com o monstro Tchau Tchau Tz 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 A verde Não perde essa porra, Sky Abre neles, Sky Abre neles, Sky Valeu, mano Dando bomb e cinquenta da rede Tem um ponto Ah, isso aqui ó, ó, isso aqui. Vindo lá, vindo lá. Entrou. Tem ult, calma. A couve deles tá com uns HP. A couve deles tá com uns HP. Abriu. O que esses caras do Hashimi tá fazendo, mano? Mano, que isso, os dois pegou o portal e morreu em gol pra teta, velho. O que é que eu fiz aqui? Eu achei que eu fiz 4. Eu tô CT. Mas ele não fiz. Seis PA. Spike plantada. Forra, faça. Comer, 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 comer. Verde, verde, verde. Oitenta, oitenta. Boa. Veio pra você. Três fundos, três fundos. Boa, irmão. Pugzando tudo, usando a ferramenta do ping pra ferrar todas as ruas. Fiz nada disso, mano. Tem que smoke, tu vamo ver. Nossa, merda. Mano, esse smoke vara no... Esse phantom vara no smoke é muito roubado, velho. Apoeta, tem que nerfar. Valeu, ele ficou mirado, mano. Tem dois aqui ainda, mano. Peguei um e valorizei. Bomb 1. Bomb. Cypher tá aqui. Tá plantando aqui. Tava no meio do bomb, velho. Eu vou tirar o plant dele. Que horror, bom que revive. Ah, mano. Não foi tão feio assim, velho. Tipo assim, a minha ideia era voa. Eu ia dar um pop no cara. Só que de vez eu dar o pop em dar um untap, eu dei um pop em... Agachei e sprayei, mano. Tipo assim, foi feio, velho. É verdade. Joguei mal, joguei mal. Tem um drop aí. Eu tenho ult, velho. Se quiser esperar pra jogar o retake, tô todo junto. Tão antena no caminhão. Tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Eu vou tirar o outro. Eu não posso deixar um ultimo. Você morreu. Você pôr vem me caga, mano. O cara ruim do caralho. Banco. Banco. Tem ult. Pra pegar o portal, não espera o portal seja ult no corpo. Espera aí. Espera aí pra plantar. Plantando. Vamo pegar o portal aqui. Vem cá. Vem ultando corpo. Conseguiu ultando corpo. Por que ele tá abrindo? Mano, sei lá, os caras, todos os rounds, mano, ele guia o bombe do Cypher e virava, o bombe do Cypher e virava. Merda, que isso, os caras estão se passando aqui. Passou meio, meio banheiro. Mano, esse bombe é muito ruim e me mata assim, velho. Mas cadê minha xerife, mano? Por que eu nasci sem xerife? Jesus. Oitenta. 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 Vai passar portal, vai passar portal, mano. Essa clove é muito ruim, mano. Puta que pariu. Estresse. E ele só me mata, velho. Joga estranho, o boneco dele anda estranho. Tem. 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 Não. Boa Cara você é muito bom Normal pra mim Mano tem outro fio bomb Banheira Sky Banheira Banheira Correu CT Banheira 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 2 inimigos, 70 da reina, desmatou a dose já. Mangar pra ver se tem a ladinha. 4 na lama Tá mano, na verdade Último jogador vivo Arruma não, arruma Ai, jogando o ghost Valeu E se sempre joga banheiro, mano Tirou meu ace, canalha GG, bem jogado Bom jogo Bom jogo, bem jogado Gwp Ah, eu tive um gcp Nossa, tem o t-forks Plus flash Can you flash for me, bro? Flash, flash Calma, calma, tem o banho Calma, calma Eu vou jogar meio, mano Fecha aí, fecha Ele é ok Ficou f*** 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 Boa, galera Valeu 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 Valeu